Oi galera, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar agora pra vocês um vídeo de todos os olhos que eu uso nas minhas unhas, tá? Olha o tamanho da minha unha que tá. Já vai fazer acho que 4 meses e tudo que eu uso nas minhas unhas eu vou mostrar nesse vídeo de nutrição e cuidado das unhas. Bom, os olhos que eu uso, esse daí é o de alecrim, esse vídeo é tudo de olhos que eu uso nas minhas unhas, tá? Esse é o olho de alecrim que eu faço com azeite aquecido e alecrim eu passo na toda a unha, ele é um óleo mais oleoso, né? Ele não seca, ele fica bem nambuzadinho e toda vez que eu passo algum óleo, tanto sem esmalte como eu tô passando agora e com esmalte eu massageio muito. E esse óleo ajuda no crescimento e também no fortalecimento da unha. É um dos meus favoritos, já tem mais de um ano que eu uso. Pode usar no couro cabeludo também, tá? Ele ajuda a crescer o couro cabeludo, os cabelos e a unha também. Eu vou testar aqui nas unhas os olhos que eu uso. Esse é o óleo de cravo que você já vê aí nas esmaltações que eu gosto de passar ele. Ele seca rápido. Então pra você que não gosta de óleo que fica lambuzado, esse é uma ótima opção. Ele rende muito. É da Beauty Color, eu amo essa marca. E eu passo só um pouquinho e já molho bastante a unha e a cutícula. Não precisa passar muito não. Aí eu massageio bem até a unha e a cutícula absorver o produto e ele vai secar e não vai ficar lambuzado. Pode usar antes da esmaltação, eu uso. E nunca tive problema. O esmalte dura na minha unha mesmo assim. O próximo vai ser o Riskey. O serum reparador da Riskey. Ele é um fortalecedor e cuidado das unhas. Ele também, ele seca rápido. Eu passo só um pouquinho. Ele seca muito rápido e pode usar depois, pode usar antes da esmaltação. Sem problema. Ele vai hidratar as unhas e as cutículas. Assim como o óleo de cravo, né? E é um dos meus favoritos. Esse vidrinho já tem um meladinho e eu tenho que comprar outro, mas ainda não comprei. O próximo vai ser o tônico de alho da gota dourada. Olha para o cabelo, ajuda a fortalecer e ajuda a crescer o cabelo. E na unha também é a mesma coisa. Eu estou usando ele antes da esmaltação. Eu passo ele, depois o óleo de cravo e a base. Então, me ajuda muito. E a gente vê a diferença nas unhas. Ah, eu passo também óleo na parte de baixo da unha. Eu esqueci e voltei para passar. Aí eu hidrato também as unhas por baixo. Isso ajuda a não quebrar a unha no cantinho. Quem tem problemas de quando a unha quebra no cantinho, isso ajuda muito, 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 muito. É a dica que eu dou. Hidrate a unha embaixo e passe base. Ó, esse daí, esse tônico de alho, ele seca. Ele absorve na pele e fica bem show. O próximo é o óleo de bebê. Esse mesmo, esse que é o bem baratinho. E rende também muito. Ele tem um cheiro, eu amo esse cheiro de bebezinho. Ele vai, a função dele é somente hidratar as unhas e cutículas, tá? Ele não é fortalecedor nem nada. Ele apenas hidrata a unha e a cutícula. Eu gosto de passar... Ah, eu passo toda hora, né? Na verdade, eu passo à noite, de dia, depois que lavo a louça e tal. Roupa, mexe com sabão. E ele deixa o cheirinho bem cheirosinho e ele também é oleoso, tá? Ele não seca rápido, ele deixa a unha bem oleosa. E ele hidrata bastante. Boa, uma mão concluída, agora vamos para a próxima. O próximo produto, ele é um óleo mineral. Ele é super hidratante. Ele é um laxante, né? Um óleo mineral, você pode tomar também. Ele é super hidratante. Ele é recomendado pelos dermatologistas. Principalmente para as pessoas que tiram cutícula. Que tem a cutícula bem ressecada e pés também pode usar. Misturado com creme para os pés. Quem tem pés ressecados. Eu passo na minha unha, na cutícula também. Dou uma massagenzinha. E ele é um óleo que ele também não seca. Ele é mais oleoso. E ele tem a função hidratante. Ele não vai fortalecer. Ele apenas vai hidratar. Ele super hidrata as unhas e cutículas. Toda vez que eu passo um óleo, eu massageio no mínimo, menos de um minuto. Em cada unha, toda noite. E estimula o crescimento, essa massagem. E o próximo vai ser o óleo de rícino. Esse é o 100%. Eu comprei na farmácia. E eu coloco nesse vidrinho. Que fica melhor para aplicação. Pode usar no cabelo também, que ajuda no crescimento. Eu estou usando aqui na unha. Ele ajuda no crescimento. Hidrata as unhas e cutículas. Ele é um óleo bem grosso. Ele rende muito. E ele é super hidratante também. É para você que tira cutículas. Pode passar aí depois da esmaltação, à noite. É que vai hidratar muito bem. E ele é um óleo mais grossinho. Então, ele não vai secar. Então, é recomendado usar à noite. E também é muito bom usar depois que lavar a louça e mexer com sabão. Tá? Que sabão resseca bastante as unhas e cutículas. E o próximo é esse óleo fortalecedor de unhas da Granado. Ele ainda está em fase de teste. Eu estou testando ele. E estou amando. Eu amo esse cheirinho. É um dos óleos mais caros que eu comprei. Foi R$26,00. Comparado aos outros, né? Que os outros são de R$2,00, R$3,00. Enfim. De R$9,00 também. Esse é um pouquinho mais caro. É uma gotinha. Eu vou passar aí nas três unhas. Porque rende muito. E ele absorve na pele, na unha e na cutícula. É, na cutícula e na unha. Aí eu massageio até ele secar. Esse produto também você pode botar antes da esmaltação. Tá? Que não vai interferir. Mas sempre faça um teste na sua unha. Na minha unha não interfere. O esmalte dura muito e não sai. É usando esses óleos que secam rápido. Agora eu vou massagear. E eu também... Que são bem óleosinhos, ó. Já secou esse daí. Que é o óleo de cravo que eu usei. Esse é o da Risqué. O tônico. O óleo de bebê. É, vou mostrar pra vocês agora. Depois que eu faço... Quando eu... Principalmente quando eu tiro esmalte. Eu gosto de passar um óleo e fazer uma hidratação na mão. E vou mostrar pra vocês agora o creme que eu uso. Que ele ajuda muito a mão e os pés que são bem ressecados. E só uma gotinha já é o suficiente. Ele espalha muito bem. Pra dar uma eficácia mais nas mãos. Fazer uma hidratação e nutrição completa. Eu massageio até a absorção do produto. E as unhas e mão agradecem, né gente? Temos que cuidar delas também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. Eu sei que vocês estão... Eu gosto quando vocês comentam e eu respondo. Então... Eu gosto de ver vocês também usando o que eu uso. Porque me ajudou. Eu tive que testar produtos. Então, eu gosto de compartilhar com vocês. Esses são alguns dos meus óleos hidratantes para as unhas. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês também o óleo de... O hidratante da Anitta também. Que eu esqueci de colocar nessa parte do vídeo. Então, vai pro final. É... Já tá quase lá. Ó, vocês estão vendo que a mão e a cutícula... As unhas ficam bem... Bem hidratadas. Esses são os meus produtinhos favoritos. Tem do barato, gente. E do mais caro. Aí você escolhe qual que você quer usar. Usa toda noite. Usa quando for tirar o esmalte. Depois que tirar o esmalte. E usa na semana, quando você tiver pitado o esmalte. Tá aí, gente, ó. O hidratante de unhas da Anitta. E agora, eu vou deixar o esmalte. Eu vou deixar o esmalte.